Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês consigam hoje, com a graça de Deus, o tão necessitado encaminhamento para poder participar da entrevista com a equipe de recursos humanos da empresa contratante e se assim Deus permitir, ser contratado, ou seja, conquistar o tão sonhado, o tão necessitado emprego. Bom, eu venho aqui para falar de algumas vagas, as vagas que eu vou falar aqui são todas para Extrapáscoa, ok? São para empresas Extrapáscoa. Antes vamos só dar alguns avisos. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live agora de manhã, ali entre o horário de 10, 10h30, a gente divulga pelo WhatsApp, pelo menos eu recebo a mensagem, então você também recebe. E vai ter muitas vagas interessantes para uma grande ação que nós vamos fazer na segunda-feira. Então, assim, são empresas grandes, é difícil aparecer essas vagas, principalmente na área administrativa. Então, se você está buscando uma oportunidade aí, principalmente nessa área administrativa, é uma excelente oportunidade, tá? Segundo aviso, é os encaminhamentos das lives de ontem à tarde e à noite. Eles vão estar sendo encaminhados hoje até ao meio-dia. Alguns até já foram encaminhados, tá? Porque são aqueles que você confirmou ontem, né? Naquela nossa live grande que nós fizemos, que graças a Deus deu tudo certo. E o terceiro aviso, nesse a gente vai bater muito hoje, nós já estamos em campanha aí para arrecadar recursos específicos aqui para a Pastoral do Trabalho. Esse recurso de hoje, de quinta-feira, ele é somente aqui para a Pastoral do Trabalho do Gerando Vidas. O que é isso? São os recursos que são utilizados para manter aqui a Pastoral do Trabalho. Para ajudar na passagem de quem precisa, quando vai encaminhado para uma entrevista presencial, e é muita gente que pede, infelizmente a gente não tem conseguido ajudar todos. Para ajudar com cestas básicas, alimentos, as famílias de trabalhadores que estão buscando trabalho, mas que também, infelizmente, não tem nada em casa, né? Então, na segunda-feira a gente vai entregar para algumas famílias essas cestas de alimentos. Então, no dia de hoje, de amanhã, quinta e sexta, a gente vai estar em uma campanha forte aí. Se você puder ajudar, por favor, ajude sim, tá? Nossa chave de acesso ao Pix é gerandovidasrio.gmail.com gerandovidasrio.gmail.com E você que está ajudando, desde segunda-feira, né? Nessa campanha que a gente está fazendo, específica aqui para a Pastoral do Trabalho. Manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp, 982459971 que hoje, a partir de 10 horas da manhã, vai estar lá o atendimento. Eu mesmo vou estar lá alguns horários, estou escalado lá para estar hoje, porque sempre tem gente querendo falar, então vou estar lá para ajudar. E é uma ajuda muito importante sim. Tá legal? Porque a gente quer te agradecer e quer saber o que nós podemos te ajudar também. Bom, as vagas para Páscoa, pessoal, são para cinco empresas diferentes. São cinco redes de loja. Nós vamos chamar todas elas como auxiliar de loja. Mas tem para lojas de calçados, lojas de bombonier, que são as que mais vendem nessa época, e lojas de varejo, tá? Mas nós vamos chamar todas elas de auxiliar de loja. Então tem vagas para todo o Rio de Janeiro. Rio, Baixada, Niterói, São Gonçalo, todo o Rio de Janeiro. O interior. São, no total, 102 vagas, tá? 102 vagas. O salário médio é de R$ 1.359, salário médio, mais benefício. Uma ótima chance. Só precisa do ensino médio completo, não precisa de experiência anterior. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você que está aí buscando rápido uma inserção no mercado de trabalho, mesmo que seja temporária, vale a pena. Você vai clicar aqui embaixo, você já sabe, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você clicar, vai abrir, e você vai preencher o cadastro. A primeira pergunta do cadastro é qual o código da ação. O código dessa ação é S13, você vai colocar lá S13, e vai preencher o restante do cadastro. Vai nos enviar, e ainda hoje nós vamos estar enviando os encaminhamentos, porque a maioria das entrevistas será amanhã e presencial. Então a gente vai enviar esses encaminhamentos, por isso que a gente está correndo com a divulgação hoje, até duas horas da tarde, para dar tempo para você arrumar dinheiro de passagem. Se você não tiver, fala conosco, fala com a gente aqui, para ver se a gente tem, por isso que a gente está nessa campanha. Tá bom, pessoal? Então essas são as informações que a gente queria passar para vocês. Até a próxima, que Deus abençoe. Tchau, tchau.